Pois é, Nicole, a vítima foi identificada como José Maria de Souza Pereira, 28 anos de idade. Ele morava com um tio e um primo lá naquela região do Pedregal. E ele estava em abstinência de álcool, ele era usuário de álcool, estava em abstinência. Estava tendo crises, alucinações, estava um negócio assim bravo. E o tio foi dormir, no sábado da semana passada, eles foram dormir, e acordou, quando ele acordou e saiu para trabalhar, a porta da casa estava aberta. Ele foi no quarto e viu que o José Maria não estava por lá. E aí ele ficou procurando, procuraram, procuraram, não encontraram. Quando receberam a informação agora já, na semana seguinte, de que uma pessoa teria sido encontrada dentro de um bueiro, nas proximidades, a mais ou menos 1.500 metros de onde o José Maria morava, 1.500 metros da casa desse senhor. Quando eles chegaram lá pela situação, eles já reconheceram que seria o José Maria. O José Maria estava com lesões na cabeça, provavelmente agressões. Ele foi morto e jogado no bueiro, ele não caiu. Ele foi morto e jogado no bueiro. A delegacia lá de Novo Gama, o doutor Taylor Nascimento e a equipe de policiais do GH, estão investigando agora, porque o local onde ele estava é um local onde muitas pessoas ali, aquelas pessoas do mal, segundo as informações que nós recebemos, tem alguns traficantes, alguns bandidos que moram naquele local e eles podem ser o responsável, os responsáveis pela morte do José Maria Nicole.